Em Governador Valadares, a Polícia Militar, por meio da 8ª RPM, lançou hoje a Operação Impacto. Essa ação tem como objetivo ações integradas entre as diversas unidades da Polícia Militar na região, a fim de combater a criminalidade e garantir a tranquilidade da população. No bairro Santa Helena, a PM empreendeu um homem de 23 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito entregava drogas para alguns usuários, portando uma arma de fogo nas mãos. Os militares foram a essa casa e o chamaram. Ele tentou fugir, mas foi detido. Boa tarde. A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 6º Batalhão de Polícia, desencadeou na data de hoje uma operação chamada Operação Impacto. Durante o patrulhamento preventivo no bairro Santa Helena, os militares receberam a informação de que o imóvel estava sendo usado como ponto de venda de drogas. Ao montarmos uma operação e tentar fazer um contato nesse imóvel para verificar essa informação, o morador do imóvel, avistava em atura, com uma arma em mãos, tentou evadir pelos fundos do imóvel, sendo abordado por uma equipe que já fazia escolta na parte de trás, ou seja, o cerco, e ao conversar com ele e verificar dentro do imóvel, foi encontrado uma certa quantidade de droga, dinheiros em cédulas trocadas e com ele também havia certa quantidade em dinheiro. Diante da situação, foi conduzido e será apresentado à delegacia para os demais procedimentos. Nessa ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre .380 com um carregador, 15 munições intactas, quantidade de maconha, crack, balança, celulares e cerca de R$ 804, além de outros materiais.